o caralho do bom caralho pode começar a saber de nada não quero saber de nada não a gente mata você vai ver o que eu vou fazer com você do mundo desse aqui mesmo que eu vou descer aqui mesmo aqui mesmo não calma não calma você passei essa aqui já ó do que você quis fazer aquela porra daquela negócio lá falando que acabaram caralho tá ligado com o caralho não quer saber não tem pronto para arrumar o marido não pode matar a operação de tudo que não é muito atento a ligada de o negócio aí mano as polícias tudo mídia e filha da mãe tá ligado tudo que é bota a gente na cadeia tá ligado esse cara aí mano você viu ele falou mal com um grosso lá na televisão aqui parece uma putinha tá ligado na nossa frente tá ligado então vamos tomar uma ducha ali mano ele tá ali no seu sofá mesmo ali tá ligado e voou e tá ligado tá aqui ó meu irmão disse que foi na operação e até agora aquele homem não chegou ainda da bagunça mande um cara de só negócio na minha mesa nem para arrumar o vagabundo serve o que é que ele me quer esse cara mesmo aí ó deixa da mesa o seu filho da puta vem falar logo que você quer falar chefe pelo amor de deus tô com o bala em carro grindo na papelada chefe olha o seguinte é um notícia urgente sabe o seu irmão lá sim menino que é que você tem minha irmã de fazer operação na favela chefe encontraram o corpo dele morto rapaz o que rapaz você tá usando comigo nos dois de brincadeira não rapaz não chefe tô falando a verdade chefe tô falando a verdade aqui ó tem até foto aqui calma aí eu vou falar aqui chefe qual melhor você não brinca comigo não parceiro não brinca comigo olha a foto aí o que eu quero falar com ele agora eu pensei que ele tinha dado um filho esses cara logo aí e agora é o maior calor dessa porra aqui tá ligado melhor agora as novidades aí como é que tá a roda como é que tá a comunidade aí chefe por enquanto tá tudo monitorado tá ligado eles arrombados lá do foguinho lá e em gelamos depois daquele dia lá nunca mais buçocando deve estar com o meio do senhor aí tá ligado é . . . E só com você, você falando agora, você tá achando que você ia poder limitar tudo mais comigo ou só arrumar? Ó rapaz, desculpa, eu terminaria aqui, mas olha só Eu quero que você liga o que naqueles arrombados agora, tá? Espera aí, foi isso aí, tô falando aqui do negócio pessoal Toma, chato, toma O que você quer ouvir de um barulho? Ó, seguinte Eu sou uma preta rede, gente, ó Olha o caralho, pula da puta Eu quero que você faça um serviço agora, tá? Que eles arrombados vai ver, tá ligado? Eu só quero que você faça um serviço, senão você passei e acabou, tá ligado? Eu quero nem saber, vou mandar você pra prisão, se você não desce, sabe? Como que eu tô mandando, seu acima, ó Filha da puta Vou na minha cara, se eu não falo aí Deixa eu tapar Aaaaaaah Não paro, só me dá, velho Só me dá, não dá de filmar o cliente, tá ligado? Sem onda nenhuma Deixa eu tocar, né, velho Poxa, essa bagulha é todo, tá ligado? Bora, eu sou um barulho, caralho Bate bala aí, velho Bate bala aí, mena Só um bala aí, pessoal Bate bala, mena Bate bala aí Bate bala aí Bate bala aí, mena Bate bala aí, só um bala aí Bota as cara, seus maridos Ai Bate bala aí, mena Bate bala aí, mena Toma aí Toma, toma, toma Toma aí, toma aí Bota a cara você, arromba Bota a cara aqui, ó Toma, arromba, toma Ok Tá miséria Ã, tá miséria, mano Pou, aírafo você não gosta de tirar mais uma fonte é uma sombra como aqui ó quando eu falo para o pai ainda não acontece você vai sair e aí por você tentei 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 agora para uma bola que o menor ali dele ó Obrigado.